O ex-presidente Fernando Collor e o presidente Jair Bolsonaro ensaiam um abraço que tornaria concreto o ditado nordestino, a união da fome com a vontade de comer. Collor quer comandar o palanque de Jair Bolsonaro no Nordeste, região que concentra 27% dos eleitores no Brasil e onde o atual presidente acumula sua pior rejeição. 65% Collor tenta sobreviver mais alguns anos na política. Hoje o senador não teria chances de ser reeleito pela terceira vez, dizem os institutos de pesquisa que ouviram os alagoanos. O ex-governador Renan Filho, candidato ao Senado, lidera com 20 pontos de vantagem e tem do seu lado quase todos os prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias nos 102 municípios. Collor depende do atual presidente para continuar na política e Bolsonaro precisa de um palanque forte no Nordeste, algo que nem o centrão de Ciro Nogueira e Arthur Lira lhe ofereceram até agora, mesmo com os bilhões do orçamento secreto e outros dutos de dinheiro público. Para Collor, a situação é dramática. Todas as suas empresas estão em recuperação judicial. O prédio da TV Gazeta, afiliado da Rede Globo, pode ser leiloado a qualquer momento para pagar dívidas. São 390 milhões de reais, 19 vezes o patrimônio declarado pelo senador à justiça eleitoral. Só que vencer o governo não é tarefa fácil. Collor disputou e perdeu duas vezes. Na terceira, desistiu durante a campanha. O problema de Collor é que o maior eleitorado de Alagoas, Maceió, historicamente rejeita o senador e a capital alagoana concentra 26% dos eleitores. Collor enxerga Bolsonaro como uma fada madrinha. Quero dizer a vocês que sempre recebo dele as melhores atenções e os melhores incentivos para que nós possamos construir em Alagoas um palanque para o presidente Bolsonaro. Agradeço aqui a presença de várias autoridades, entre ministros meus já nominados, bem como o ex-presidente e atual senador Fernando Collor de Mello, o grande aliado nosso no parlamento brasileiro. Os dois e certos aspectos tão semelhantes acreditam repetir em 2022 o que aconteceu lá em 2018, quando Bolsonaro venceu Fernando Haddad na capital alagoana. Agora Collor procura o vice com prestígio em Maceió para tentar vencer a resistência. Trinta anos depois do impeachment, Collor é um senhor réu no STF pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O processo tramita cinco anos do Supremo esperando que o presidente Luiz Fux ponha em pauta. Se for condenado, pode pegar trinta anos de cadeia. Isolado da política local, Collor depende do amigo e irmão Bolsonaro para adiar a hora da partida, ou como diria Cartola, ir na direção do abismo cavado com os próprios pés. Ou cavado com a sua própria história. Odilon Rios, de Alagoas.